fé em deus quebrada sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser bagunça hein rapaziada já estamos aqui a mariana como é que tá igual atendente de mesa logo duas ó credo hoje nós vamos bagunçar família favela encostou nas europa piou piou bonito lotando aí lotando aqui o campo pequeno aqui em lisboa esquece pai showzinho do oroche pose do rodo vado e greg ferreira só brabo piou aqui na europa esquece vamos encostar em quem tá aí comigo quem tá aí comigo daquele salve aí daquele salve aí a mano baianinho colou você lembra aí do baiano gravei um vídeo grande com ele aí no alentejo aí ó encostado na roda de um trator comendo comida fria e olha como é que nós estamos agora o jogo virou né papai como é que nós estamos maciçado esquece bora aqui ó aqui é o bagulho de tourada aqui cara do campo pequeno aqui em lisboa muito bonito esse monumento aí e vamos entrar fila tava quilométrica porque o evento começa agora às nove horas e já são nove horas né então já entrou mó galera cara lotou mano esquece o roxo lotou isso aqui filho tá cheio bagulho vai ficar bonito gostosinho a gente só vai tomar gelada aqui fora é derrubar essa podemos fazer propaganda isso aqui que não patrocinou não vamos fazer propaganda não mas vamos embora e vai bombar família vou mostrar pra vocês aí fica comigo até o final do vídeo já sabe que aqueles pique né e as ideias para fechar fé quebrada fé em deus quebrado fora amor aí atendente de mesa aí e segura tudo tá me gelar a mão tá já tava com a mão congelando fé gostamos família aí ó campo pequeno bonitão aqueles pique já tem uma galera lá dentro baianinho baiano sendo barrado aí e olha baiano que ele salve aí para quebrada aí pô estamos numa minha família nós mesmo encostamos diretamente do alentejo e lisboa que eles pique a carinha do anjo e ficamos no pior lugar mas tamo numa hora é que o pai tá on tipo neymar tô tranquilo outro patamar adoro chandão que é revoado parece quer me dar não vou namorar é que o pai tá on tipo neymar tô tranquilo outro patamar adoro chandão que é revoado parece quer me dar não vou namorar baby lacoste de rolé na avenida se eu chamava e você sua amiga tô com 3k só pra bebida de gtr e oi de lamborghini vivendo a vida parecendo um filme várias modelos dentro da suíte e a dropania de miami beach tem mais de 10 cara no dedo pois cedo aprendi a fazer dinheiro os biques choque entram em desespero vou tacar fogo e tome paz bora família depois do grego agora quem vai entrar é o vago bora baiano gasta a bomba bora baiano gasta a miami e a aqui dá tudo ó Segura aí, amor. Vai, João. Foda! Bravo, 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 bravo! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Parar de bater no meu braço, cara! Deixa a volta por cima, caralho! Tamo numa, porra! A favela venceu, caralho! Parar de bater no meu braço! Moção, moção, moção! Que permaneça essa tranquilidade na comunidade! Dessa lili dos amigos que estão privados! Lili! Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui! Aqui! Tá na parte de rios! Que permaneça essa tranquilidade na comunidade! Dessa lili dos amigos que estão privados! Música 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 Apoio, aconchou, 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 aconchou. Tá bom, tá bom. Visão de embora.